E a polícia rodoviária apreendeu quase 240 quilos de pasta base de cocaína na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Adamantina. Um homem foi preso. Deixa eu chamar o Rubens Nakato, que tá apurando essa história pra gente. Onde é que tava toda essa droga, Nakato? Bom dia pra você. Na cabine de uma carreta, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, a polícia tava fazendo ali fiscalização de rotina na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Adamantina, Nova Alta Paulista. Quando se deparou ali com essa carreta, fez ali o sinal de parada, o motorista obedeceu, mas na hora de conversar com os policiais, ele apresentou aquele típico nervosismo que acaba revelando, né, pros agentes que já estão ali de olho, tem a expertise pra lidar nessa tipo de situação, acabaram então fazendo a vistoria na carreta e também no reboque, mas foi dentro da cabine que eles encontraram ali mais de 230 tabletes da droga, que somaram aí esses mais de 200 quilos de pasta base de cocaína. Imagina quanto o tráfico não ia multiplicar ali essa quantidade produzindo cocaína pra vender, né? Então, um grande prejuízo pro tráfico de drogas e um excelente trabalho da polícia em mais uma grande apreensão feita nas rodovias aqui da região oeste paulista. Inclusive, esta é a segunda grande apreensão de cocaína, né, em menos de um mês aqui no oeste paulista. O primeiro, a primeira foi de um helicóptero, que foi flagrado também com mais de 200 quilos da droga, abordado em rancharia, os policiais ali conseguiram interceptar ali esse carregamento. Agora, também na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, tirando de circulação mais essa grande quantidade e ainda mais de pasta base de cocaína. O motorista, de 45 anos, disse que pegou essa droga em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, e levaria para São Paulo e foi preso em flagrante e agora permanece à disposição da justiça. Casa Grande. É aquela coisa que eu sempre falo, né? Esse tipo de prisão é importante, obviamente, que é a pessoa responsável ali pelo transporte, mas ela é o peixe pequeno, né? Afinal, os grandes barões do tráfico não fazem esse trabalho, né? Não são eles que fazem o transporte. Quer dizer, isso pode fazer com que a polícia chegue a ter nomes maiores, as lideranças desse tráfico de pasta base de cocaína, porque esse daí, ele foi contratado, né? Contratado ali por um valor para poder fazer o transporte. O olho acaba crescendo, porque muitas das vezes o tráfico sabe da importância, entre aspas, né? Dessa pessoa que faz o transporte acaba pagando um alto valor. Aquilo que eu sempre falo, gente, o crime não compensa, viu? Não adianta querer achar que vai ter o dinheiro fácil, porque ele vem fácil e vai embora mais fácil e mais rápido ainda. Então é importante ficar atento. Outra informação importante, quando a gente fala pasta base de cocaína, tem gente nas redes sociais pedindo para a gente explicar. Pessoal, a pasta base não é a cocaína que é vendida para o consumidor final, para o usuário da droga, não, viu? Eles pegam essa pasta base, aí fazem o chamado refinamento. O que é o refinamento? Encher de tranqueira. Começa a colocar uma mistura de muitos ingredientes ali nessa pasta base, que vai ser ali o pó que vai ser vendido para quem é dependente químico. Ou seja, eles acabam aumentando esse volume de quase 240 quilos. Dependendo da qualidade da droga, da mistura, pode chegar aí facilmente a uma tonelada de cocaína. Ou seja, um trabalho muito bem feito da polícia e muito importante aí nessa grande apreensão que o Nakato trouxe para a gente. Obrigado, viu, Nakato, pelas informações aqui no SBT Interior.